Nós temos que buscar em todo o país aquilo que vem sendo feito de melhor e criar procedimentos operacionais padrão, já que temos eventos nacionais. Então, o nosso brasileirão hoje joga em todos os estádios. Então, a polícia tem que ter uma forma de atuação padronizada, buscando humanizar o tratamento com o torcedor e fazer com que, por meio da inteligência, se minimize problemas de segurança. Hoje, qual que é o grande problema na questão da segurança nos estádios, por exemplo? Bom, nós temos problemas de infraestrutura, às vezes, tem estádios pequenos que recebem jogos de grande porte. Nós temos, às vezes, baixo efetivo de policiais para cobrir esses eventos. É essa a razão de termos uma inteligência prévia a todos esses eventos, trazendo para essa discussão os dirigentes desses clubes, porque eles também são responsáveis pelo espetáculo, sem de tudo tirarmos a responsabilidade do Estado. Trata-se de um evento privado, porém, com interesse público. Nós temos que estar juntos, enquanto polícia, buscando cada vez mais aproximação com inteligência, separando aqueles que se fazem torcedores e entram nessas torcidas organizadas, que não devem, em hipótese alguma, ser criminalizadas, mas tirarmos dessas torcidas pessoas que usam desses locais para cometer crime. O que a Copa trouxe de importante, que vai ser colocado nesse guia, que vai ser feito agora para essa padronização? E o que houve de errado que pode ser melhorado? Na realidade, nós estamos adequando esse guia após a Copa do Mundo. A Copa trouxe para todos nós o sentido de integração entre torcedores, sociedade civil, polícia, dirigentes, órgãos, organizadores. E esse sentido de integração tem que prevalecer na análise prévia de cada evento. E é isso que nós estamos adaptando. Talvez, se isso tivesse acontecido, já respondendo a sua pergunta, o que teve de errado, alguns eventos esportivos no país que tiveram tragédias, mortes de torcedores, pudessem ter sido eliminados. Agora só uma pergunta. A gente tem uma padronização nacional que vai ser executada por órgãos do Estado. Como é que vai funcionar do ponto de vista legal isso? Vai ter que ter uma conversa entre os órgãos? Na realidade, nós habitualmente, quando lançamos mão de um procedimento operacional padrão, fazemos com as polícias dos Estados um termo de cooperação técnica, onde a polícia recebe este procedimento operacional padrão porque ela participou da elaboração dele e faz as adequações necessárias em cada Estado. Se a gente tivesse que colocar isso num ranking, de agora até o momento em que isso vai ficar pronto, a gente pode dizer que a gente está em 90% desse procedimento? Vai demorar um pouquinho? Está perto? Para o país como um todo, eu creio que nós estamos perto de 80%, não poderia dizer 90%, mas está muito perto disso chegar a 100%, já que é um anseio da polícia e da sociedade. Os estádios nossos hoje, transformados em arenas, eles têm que ter a participação da família dentro do estádio. E para que a família volte, sem dúvida nenhuma, este procedimento operacional padrão, totalmente aplicado, trará mais segurança. A grande questão, desafio hoje da segurança, passaria pelas torcidas organizadas? Passa por uma área de inteligência, quer seja na torcida organizada ou não. Nós temos que ter uma análise prévia de inteligência com o grau de atenção do poder público ao evento para que possamos, dentro deste grau de atenção, dar as respostas necessárias a trazer a segurança. De que forma é que vai ser feito esse monitoramento para identificar, no caso, os torcedores que não deveriam estar naquelas torcidas? Cada estado, dentro da sua área de inteligência, ele conhece quem é quem. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, a ideia de termos um cadastro dessas pessoas. Nós temos que ter muita cautela quando falamos em cadastro, porque tem o direito à privacidade, as pessoas têm o direito a não serem rotuladas, porém, o interesse público prevalece sobre o privado. E nós, então, temos, sim, o direito de ter essas pessoas dentro de uma lista com a inteligência e que essas pessoas sejam seguidas mais de perto. Nós temos outros países do mundo que essas pessoas são privadas de entrar dentro dos estádios e são obrigadas a assistir os jogos dentro de umas delegacias, por exemplo. Se houver necessidade disso, o faremos, com o apoio, é lógico, do judiciário, mas o faremos, porque nós temos que dar garantia à grande maioria que não vai lá para cometer crime, que vai lá para assistir um espetáculo esportivo. Hoje, esse cadastro é feito, esse cadastro dessas pessoas é feito pela própria torcida. Com esse novo sistema, mudaria? Como é que esse cadastro seria feito? Nós estamos falando de dois cadastros diferentes. O cadastro interno das torcidas prevalecerá na mão das torcidas organizadas. O que eu estou dizendo é um cadastro à parte da área da inteligência, com pessoas que habitualmente já cometeram ou que cometem delitos dentro dos estádios e que essas pessoas têm que ter uma atenção especial do poder público para que possamos trazer tranquilidade às demais. Mas no caso de reincidência, de quem já foi reincidente no caso, qual seria a punição mais severa da justiça para que ele não volte a cometer outros delitos no caso? Eu não posso falar do ponto de vista da justiça porque eu não posso julgar, né? Mas creio que realmente uma punição, suspensão da possibilidade desta pessoa estar entrando em jogos, um olhar diferenciado. Nós temos as medidas protetivas que garantem aí às mulheres o direito de não ser molestada pelo seu agressor. Ele poderia ser uma medida protetiva desse jeito. Até mesmo, se preciso for, o uso de tornozeleira eletrônica para que possamos monitorar essa pessoa. Porque, volto a dizer, ela não pode trazer a maioria da sociedade brasileira que quer ir a um espetáculo de futebol, problema. Então, ela tem que ser isolada. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto